E aí pessoal, tudo bem? Flashinho aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou fazer um react com vocês Basicamente se você não sabe o que é um react, né? Impossível você não saber Mas caso você não saiba, é quando você me assiste assistindo outra coisa, né? E qual é a parte interessante disso? É a gente dar risada junto, né? E eu trouxe mais dois amigos hoje pra assistir esse react com a gente, tá? Antes de começarmos, eu queria apresentar pra vocês aqui os meus amigos Luiz E aí Flashinho, fala galera E o Felipe que também tá aqui com a gente Salve hein rapaziada Antes da gente começar ali a mostrar o deepfake ali do Chavinho, né? Eu queria mostrar pra vocês alguns deepfakes legais que estão na internet Pra você entender mais ou menos como é que funciona, né? Eu achei na internet aqui esse vídeo, achei muito legal Então esse camarada que vocês já devem conhecer Ele é o chefe do Miranha, né? Tá, só pra contextualizar quem não entendeu O original tá na esquerda E o deepfake tá na direita Esse aqui da esquerda é em 2002 Esse cara aqui E como é o nome dele, vocês lembram? Ah, tem um branco É o Tobey Maguire Tobey Maguire, é E na direita é o Tom Holland Toma aí, a aula de Homem-Aranha aí pra vocês dois O que que vocês acham? Tá bem convincente Eu acho que isso aqui é convincente demais, mano Eu acho que tá muito bem feito, cara É, tipo assim, você é uma pessoa que nunca viu E você mostra e fala Ah, esse daqui é o Homem-Aranha Vai acreditar, cara Engraçado que isso aqui é feito por fã Foi algum fã que gosta muito do Homem-Aranha Foi lá na internet Baixou aí os dois filmes, né Fez aí o rastreamento Essa cena aqui tá meio cabeçudo, né Tá estranho É, aqui já ficou legal É ângulo, né Envolve muito ângulo, né Sombras É, essa questão de ângulo, assim Principalmente quando tá muito iluminado Mano, perfeito ele tirando a máscara, ó Nem dá pra saber, cara O rosto do Tom Holland parece que tá molhado, velho Não, mas, tipo, dá pra ver Tipo um... Como é que a gente fala tecnicamente embaçado? É tipo um blur, sacou? Você já tira o Homem-de-Ferro 1, né Aqui é com o Tom Cruise, olha só Cara, o movimento da boca pra mim Tá meio, tipo, parecendo um GTA E esse blur nas arestas Só pra contextualizar Esse aqui é o filme De Volta pro Futuro Trocaram aqui Colocaram no lugar do Christopher Lloyd Né, o Tom Cruise tinha virado o Homem-de-Ferro Agora o Homem-de-Ferro É o Dr. Brown aqui no De Volta pro Futuro Ele veio pra cá, o Robert Downey Jr. Caraca, mano Que engraçadão Ficou engraçadão, mano Dá pra saber que é um de fake Mas tá engraçado Não tá mal feito Tá engraçado, né Tá engraçadão Ó, vamos ver o Rose do de perto agora E o Jenny Fox é o Tom Holland É? É sim Calma, peraí Pode ser que seja É ela É o... Ah, mentira Nossa, velho Como é que tá deu isso, velho O Michael Jenny Fox ficou bom Eu fiquei prestando atenção Nossa É mesmo Eu fiquei prestando atenção só no Dr. Brown Nem olhei pra ele, bicho É real É ele Nossa Esse aqui ele foi usado Ele não foi feito na produção original Que é o novo filme do Homem-Aranha Né, o Sem Volta pra Casa O pessoal pensou que fossem usar deepfake Pra fazer o Tobey Maguire Né, que ele é 20 anos mais velho, né Agora nesse filme Pensaram que fossem fazer o deepfake Pra ele ficar mais novo Mas não fizeram no Tobey Maguire Certo? Mas fizeram aqui, né Um rapaz fez a reprodução De como seria o Tobey Maguire No filme do Homem-Aranha de 2022 Com o rosto de 2002 Então vamos dar uma olhadinha aqui Brevemente como ficou Ah, tem a comparação, né Lembrando que quando tem a comparação Na esquerda e na direita A gente sempre acha que ficou mal feito Porque a gente tá vendo o original Aí vê a cópia, né Aí fica mais descarado Mas se a gente visse só a cópia, né Convenceria Vamos ver Você achou que ficou bom? Eu... Eu achei Eu acho também É só pra constar Eu acho Sabe o que eu acho que ajuda aqui? É um deepfake do rosto dele Pro rosto dele O que muda é o tempo Mas é a cabeça dele É o rosto dele É É a antiga cabeça dele Entendeu? Mas olha que massa Quando você pensa nas rugas Você tem a sombra das rugas Do que você tirou Ele mantém Isso aconteceu também Num filme do Homem de Ferro Eu não vou lembrar qual era Mas fizeram com o Robert Downey Jr Ah, sim Foi o... Foi o texto Se eu lembrar eu boto aí na edição Viu, pessoal Isso, Homem de Ferro 3 Errou Um deepfake dele Só que aparecia ele mais novo É, relembrando O último dia que ele... Que ele viu o pai dele Ele viu o pai dele Que o pai dele saiu Falou com ele No mesmo dia ele foi morto Pelo soldado invernal Perfeito, cara Não exatamente Bom, então agora aí Meus amigos Vamos olhar aqui um vídeo Que eu achei na internet Eu tava assistindo alguma coisa No YouTube Sei lá o que eu tava vendo E aí eu vi esse deepfake Eu falei Calma, vamos analisar Eu procurei o comercial Eu assisti uma vez só Sem detalhes Não preciei muita atenção Pra assistir com vocês gravar Meus amigos ainda não viram Tá? Eu só falei que ia gravar um vídeo Sobre isso Então a gente vai reagir juntos aqui Ao deepfake 2022 Do Chaves Do Tia Espirito Aparecendo aí, tá? O contexto é o seguinte Tem uma empresa Lá, eu acho que era no México Talvez Ela vende na assinatura, né? Então as pessoas pagam Pra assistir os filmes online E uma das séries que tem Aparece nessa empresa Deve ser o Chaves, né? Então eles fizeram aí A propaganda com o Chaves Mas como o Bolanhos faleceu, né? Então eles fizeram um deepfake Do Chaves Aparecendo no comercial Eu vou pausando Pra gente olhar os detalhes, tá? Até aqui eu acho que tá ok, né? Só a cabeça quadrada aqui Não, é... Tá desproporcional, velho Calma, calma Vai melhorar, eu acho Eugênio Me sigues vendo como quando eras niño? Chavo? Claro Toda a vida Olhem pra cara desse Chaves O que vocês acham? Eu acho que tá muito computadorizado Sei lá Não, ficou até legal Ficou até interessante A minha opinião é que assim Não tá uma composição muito bem feita Porque vamos começar Não vamos nem olhar pro Chaves Tá vendo a estante que tá a TV? Isso aqui, ó Onde tá aqui o mouse É a moldura da TV Certo? Você tem uma TV Como que a tela tá focada na câmera Mas a TV não tá? É simples Eles colocaram essa tela Que é essa gravação de tela Por cima do vídeo Mas o que eu tô falando É que assim A produção eu já tô vendo Que não é muito das mais... Das mais caras, né? A cabeça dele tá... Olha só Se você considerar o crânio do Chaves Nesse momento Vamos lá Um pescoço gigante, velho Um pescoço muito gordo Mas considera o formato da cabeça Pensa que a cabeça dele É esse boneco Ela vai por dentro Pensa agora Num raio-x da cabeça do Chaves Cara, ele... Tá parecendo o macaco louco Das meninas do Super Poderosa, velho Nossa Pode crer Olha só Então, quando... Mano, essa cara aí É pior de tudo Analisa Cadê nessa imagem O pescoço dele? Não tem pescoço Tá lá atrás do boné, velho Parece que gravaram O deepfake tá de frente Mas o ator que gravou Gravou de lado Aí as coisas não se encaixam Parece que ele tá olhando pro nada, velho Ele não tá olhando pro cara O que ele tá falando Exato O cara tá aqui Ele tá olhando Tipo pra parede É, mas parece Sei lá Ele tá meio resguinte E eu vou resgatar Olha o formato da cabeça Desse boneco Olha esse boneco Cara, esse daí Tá muito ruim, velho Tá tudo tão errado Nesse comercial Diz aquilo E tudo isso Por os queridos O Chaves É um seriado Que passou na década de 70 Então As imagens Que foram capturadas Naquela época Não são em alta definição Como são as do Tom Holland Por exemplo Pra colocar o rosto dele No Homem-Aranha de 2002 Tem muito material do Chaves Mas não tem tanto material em HD É muito difícil Você pegar uma imagem Tão ruim do Chaves Dos anos 70 E colocar num vídeo Que tá em Full HD Em 2022 E obviamente Essas imagens Não encaixam tão perfeitamente No personagem E o ator Também não é tão bom A gente viu Que ali a TV Não encaixa no frame Provavelmente Por mais que seja Uma plataforma Concorrente do Netflix É um comercial Horrível Ele é até emocionante Por ter o Chaves Mas pra olhos Mais desatentos Percebe que não tem textura A gente tem poros Na tela Na face No rosto Espinhas E não tem Uma espinha Não tem Não tem pé de galinha Nesse Chaves Não tem textura Nenhuma Cara Parece muito de Vamos colocar assim Tipo de videogame Tá ligado? É um boneco Não tem textura A textura não é real Então é isso Garotos Muito obrigado Meus amigos Felipe e Luiz Por me ajudar Nessa análise técnica Que é desse Chaves Da Shopee E vocês olhando aí Pra esse Chaves Da Shopee O Chaves Do GTA V O que vocês acharam aí? Está uma merda! E eu tô vendo isso aqui Como uma montagem Muitos dá sem vergonha Então achei interessante Trazer pra vocês Pra vocês verem Como nem sempre A melhor edição de vídeo É aquela mais cara Às vezes o cara Faz um trabalho Tão espetacular Como a gente viu Com um computador Tão simples E uma produção Tão teoricamente Cara Na prática A gente não sabe Não ficou tão boa Mas se você gostou Desse vídeo O que você pode fazer De muito bom É deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E apertar o sininho Pra receber vídeos novos Vídeos muito bons Engraçados Vlogs E tutoriais De edição de vídeo Tá bom? Vou ficando por aqui Um beijão E até a próxima Tchau! 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 Tchau, tchau.